Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando rumo aos 18 mil inscritos aí, então não vem falar que, ai man, o Rafael Modinha, mano, quando eu estiver no topo, mano, não vem querer me seguir, mano. Segue agora pra fazer parte já da Família Nunes desde o começo, mano, desde a construção linda e maravilhosa. Três vídeos todo dia, então vem agora, mano, se inscreve aí, deixa o teu like e é isso, mano. O cara é triconvencido, né, quando eu estiver no topo, ui, já tô metido. Enfim, galera, hoje a gente tá com o Sidney Scassio, se não sabe amar, um sexy trap, oh my god. Faz tempo que eu não vi uns reactzinhos do Sidney, mas eu achei interessante essa loli fazendo assim, ó, eu resolvi trazer, tá ligado? Quando um bagulho tem loli, a gente faz. Enfim, galera, já me sigam no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ, tá tudo na descrição, beleza? Enfim, deixa o teu like, se inscreve aí, dá aquele voto de confiança, né, mano, já, metendo a inscrição. Então, bora lá pra tela de react. Então só, só vem comigo, família, tira o som e bota o headset, faz assim, ó, headsetzinho, gostoso, e bora lá. Você fala de amor, mas não sabe amar Você me enganou, então vai pra lá Isso acabou, não quero jogar Sei do meu valor, então vai pra lá Vai pra bem longe daqui Vai pra bem longe daqui, é Ah, 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 cê quer me enganar, qual é? Eu te dei amor e fé E você só soube me enganar Eu não posso confiar Em quem não sabe amar O que cê fez foi usar Então agora é melhor deixar isso pra lá Deixo na vida só O que me faz tão bem Se não for mais real Quero bem longe de mim Você não sabe o que é bom pra mim Quanto que eu senti Se quiser nós vai Ou deixo passar Se quiser cê vem Mas não vou ficar Garanto que a vida muito melhor vai ficar Ah, 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 cê não vai me enganar Hoje eu aprendi Hoje eu aprendi Que eu não preciso de você para ser feliz Eu sei que a felicidade tá dentro de mim Era problemático Me senti fraco Pensando em você Hoje eu sou um asso Cantando no espaço Conquisto o meu espaço Você é vazia Igual suas palavras Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cê quis me enganar Não vai adiantar Era problemático Me senti fraco Pensando em você Cê fala de amor Mas não sabe amar Você me enganou Então vai pra lá Isso acabou Não quero jogar Sei do meu valor Então vai pra lá Vai pra bem longe daqui Vai pra bem longe daqui É Cê fala de amor Mas não sabe amar Você me enganou Então vai pra lá Isso acabou Não quero jogar Sei do meu valor Então vai pra lá Cara Curtir a música Só uma observação Não me prendeu Pra ficar olhando Pra tela Pra curtir a música Sim Mas como não tinha nada Então meio que Podia ter a letra ali Pelo menos Pra ir acompanhando Alguma coisa assim Mas só o trapzinho É muito bom Muito bom Mas Tipo na próxima Se for só a imagem Pelo menos bota a letra Aparecendo Que fica muito melhor Mas enfim Cê não sabe amar Muito top Eu não achei que foi um Sexy trap Foi um Uma vibe mais amorosa Uma vibe mais tipo Oh meu Deus Coração partido e tal Enfim família Deixa eu botar aqui A musiquinha alegre de novo Espero que vocês tenham gostado Então deixa muito like Se inscreve no canal Valeu Falou As if we